É hora da Venenosa, roda a vinheta! Venenosa, é! É pior do que cobra, cascar meu seu veneno Uau, 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 uau Muito bem, dona Júlia La Sport! Olha aqui! Você que é fofoqueira, teve confusão com uma atriz no aeroporto de Portugal, é isso? É isso mesmo. É ela mesmo, né? É ela. É ela. Polêmica, a atriz Luana Piovani, ela arrumou uma briga no aeroporto de Portugal após um grupo de estrangeiros furar a fila. A atriz contou o caso, né, nas redes sociais e disse que armou um barraco e daí sobrou até para os seguranças. A Luana disse que chegou a contar para os policiais, a contar essa história, né, para os policiais e sabe o que eles falaram, Tibete? Não é o nosso problema. Vamos ver no vídeo que ela postou. Nunca vi tanto gringo na minha vida, juro por Deus. Lá no aeroporto era uma coisa estrondorosa. Estavam furando a fila na hora de passar para a saída. Claro que ninguém fala nada, né? Eu já falei, ô, hi, guys! Tem fila aqui, pessoal! E aí o pessoal ficou assim meio sem jeito, foi ali para o fundo e tal. Daí quando a gente vai passando, ficam dois tiozinhos aqui da polícia e tal. E eu passei e falei, olha, tem uma parte ali da fila que está aberta, então as pessoas estão entrando. Você acredita que o policial olhou para mim e fez assim, ó? Não é o nosso problema, não é o nosso problema. Eu falei, gente, mas o senhor não está aqui trabalhando, o senhor não trabalha com segurança, isso não é problema do senhor e de quem ainda, gente? Daí eu vim aqui cantar parabéns para você, para você que faz a sua função e não faz a sua função. Parabéns para você. Vai para esses dois seguranças, policiais, agentes de aeroportos, o que quer que seja, absolutamente incompetentes, eu não sei o que eles estavam fazendo ali. Nem enfeitar eles estavam enfeitando, porque tinha uma cara péssima. E aí, Tibete? Me deu fome. Porque eu tenho tanta preguiça dessa mulher aí. Nossa, pai. É uma situação complicada. O policial, o sincero. É, furaram a filha. Não, problema. Ora, pois, problema meu nosso. Ora, pois, fazer de português. Ora, pois, problema meu nosso. Sinto muito o que fazer, ora, pois. Ela usou as redes sociais para manifestar, claro, que várias pessoas comentaram que, olha, isso aí não é problema do segurança, isso aí é uma situação que aconteceu. Agora, eu achei engraçado ela falar que ela nunca viu tanto gringo. O aeroporto é em Portugal, não. Na verdade, ela que era gringa, né? Ela estava no local. O aeroporto é em Portugal, quer dizer, só tem gringo ali, né? Uma coisa é você ver um mundo de gringos no aeroporto em Portugal, né? Em Portugal, ali em Lisboa. Em Portugal, isso. Outra coisa é você ver um mundo de gringos no aeroporto de Confins e Belo Horizonte. Isso aí é diferente, mas... Mas ok, ela usou as redes sociais, expressou a opinião dela, né? Isso. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.